Oi, gente, eu sou a Lulampa, espero que esteja tudo bem com vocês e seus familiares. Hoje, eu tive muito pedido sobre essa máscara, né? Nós vamos fazer uma máscara emergencial. É aquela peça que você esqueceu a máscara por algum motivo, passou com uma, precisa de outra máscara, e você tem que fazer alguma coisa, né? Mas você não tem, só tem mesmo tecido, porque sempre você tem uma camiseta, né? Aí você não tem a fita métrica mesmo, porque você não vai precisar, não tem régua, enfim, não tem nada, tá? Então, eu vou ensinar exatamente como tirar as medidas sem régua, sem fita métrica, enfim, é emergencial mesmo, tá? É essa aqui, olha, que nós vamos fazer. Aqui, e ela fica assim, ó. Ok? É com camiseta, né? Camiseta usada, tá? Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal, tá? E agradecer também a vocês que atenderam o meu pedido, que estão atendendo o meu pedido, estão se inscrevendo no canal das minhas filhas. Muito obrigada de todo o coração. E nós temos um grupo Lulampermoldes. Tá aqui abaixo o link, tá? Só é clicar e mostrar mais. Quem tiver interesse em participar desse grupo, se inscreva no meu canal, porque esse grupo é para os inscritos no meu canal, tá? Tem muita coisa bacana, eu deixo foto dos moldes, eu deixo a foto das peças que eu faço, a gente interage bastante. Já tem mais de 37 mil inscritos nesse grupo, tá? Então, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho e entre nesse grupo. Mas se você não quer entrar no grupo, não tem interesse, se inscreva no canal, mas gosta do que eu faço, se inscreva no canal. Às vezes a gente nem lembra, né? Começa a fazer as peças e nem lembra. Mas eu peço que você se inscreva no meu canal, que isso aí ajuda bastante, tá? Que eu faço as coisas com muito carinho para vocês. Me sigam no Instagram também. Olha, tem muita gente me seguindo. Muito obrigada, eu gosto bastante, tá? Tem a minha filha também, a Daryl Lamp, a Larissa Lamp, que todas elas também estão no YouTube, né? Muito obrigada por vocês estarem também seguindo elas. Gente, cada peça que eu faço, que eu estou aqui para fazer para vocês, para mim é um carinho enorme, sabe? As mensagens que eu recebo, sabe? De carinho. Todo mundo falando assim, ah, eu consigo fazer. Tudo que você faz, eu consigo fazer. Dá tudo certo as medidas. Porque eu faço as coisas com muita responsabilidade. Tá? Que não adianta eu fazer uma máscara por fazer. Eu faço sempre pensando, né? Como se fosse eu que fosse usar aquilo. Como se fosse alguém da minha família, né? Que vai usar, tem que ser uma coisa que realmente vale a pena, né? Então, eu sempre faço isso. E hoje nós vamos fazer essa aqui, tá? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Se cuidem. Um grande beijo. E vamos começar que é muito rápido. Então, se é uma máscara de emergência, então nós vamos esquecer que nós temos fita métrica, que nós temos uma régua. Ou algo pra tirar as medidas, né? Porque na hora a gente não pensa nisso. É um negócio emergencial mesmo. Você não tem nada pra usar, mas você quer sair e precisa usar. Então, a primeira coisa que você vai fazer. Camiseta sempre a gente tem em casa, né? Qualquer pessoa tem. Tem que ser uma camiseta, gente, de algodão. Tá? Não é aquela malha que estica. Aquilo não é algodão. Tá? É aquela malha mesmo que estica muito pouco. Tá? Então, vocês vão fazer isso, olha. Pegar aqui do cantinho da orelha, colocar a mão, e passar por cima do nariz. Aí coloca mais o dedo que precisa pra chegar até no outro lado aqui da orelha. O meu dedo, um palmo e quatro dedos do meu. Aí aumenta mais dois dedinhos. Isso é a largura. Agora, a altura. É medida aqui pra cá, bem abaixo do queixo. Como é que vocês vão fazer? Olha, pega a mão, coloca aqui. Isso aqui, essa medida, é a metade. Porque esse tecido vai ser cortado dobrado, tá? Com essa medida aqui. Ok? Vocês vão ver agora que eu vou mostrar pra vocês. Então, vocês vão pegar a camiseta e deixar nesse sentido. Que eu vou cortar a largura dessa forma. Porque ela tem maior elasticidade. Então, a manga tá aqui, e aqui é o comprimento dessa camiseta. Vocês vão fazer assim, vocês observaram que a largura do rosto que eu medi, vamos lá. Eu tô vendo aqui a largura. Foi um palmo, quatro dedos e mais dois dedos. Certo? Aí, olha, esse vai dar aqui no meu. Pronto. Aí, eu já medi aqui a largura. Tá aqui, ó. Daqui dessa dobra pra cá, né? Eu vou cortar essa parte. Aí, a altura, né? Vocês viram que eu fiz isso aqui, olha. Medi o rosto e tem que sair dessa forma. Não é botar a mão assim. Do jeito que eu tirou do rosto, faz isso. É um negócio emergencial mesmo. Pronto. Então, você sabe que o meio, onde você vai fazer a dobra, tá aqui. Tá? Então, observe da forma que eu cortei. Eu dobrei. Deixa eu cortar pra vocês aqui, gente. É melhor. Vamos lá. Pronto. Aqui é a largura do rosto. Aí, vocês vão dobrar assim, ó. Bem no meio aqui. Aqui. Pronto. Aí, só é cortar até onde tá essa marcação, que foi o que eu fiz aqui. Vocês viram que é muito simples, né? Entendeu? É assim, ó. Aí, só é cortar. Tá? Olha aqui como é que fica. Pronto. Aqui. Foi a largura do meu rosto. Um palmo. Quatro dedos e mais dois dedos. Tá? Aí, vocês viram que eu dobrei o tecido, né? Tirei a largura. Agora, eu vou pegar a altura. E eu... A altura do meu rosto é isso aqui. Aqui fica a dobra do tecido. É uma coisa bem rápida mesmo, que você não precisa. Agora, se você tem uma régua ou alguma coisa pra medir, por exemplo, esse aqui ficou o tamanho. Que é o tamanho do meu rosto, tá? Vamos lá. Trinta, que é a largura do meu rosto, por trinta e dois, que é a altura. Porque esse tecido vai ser dobrado. Tá? Quem tiver a fita métrica, vai tirar as medidas com a fita métrica, né? Quem tiver assim, por acaso, tiver na hora da emergência. Mas, vocês viram que é muito fácil de fazer. Então, ficou assim. Tá? Aí, vocês vão fazer isso. Olha, aqui. No cantinho. Vocês vão medir aqui. Dois dedinhos. Marca. Mais dois dedinhos aqui. Marca. Aí, faz isso aqui, gente. Olha. Só pra arredondar um pouco. Aí, você vai fazer isso. Aqui. Dobrou. E corta. Dobrou esse aqui, traz pra cá, olha. E arredondar esses cantos, tá? Pronto. Ficou assim. Observe como ficou. Aqui, ó. Arredondei aqui, aqui, tá? Bem simples, tá? Agora, vocês vão pegar um dedinho aqui desse lado e marca. Qualquer coisa que vocês tiverem. Marca. O outro dedinho aqui desse lado e marca. Dobra. Ao meio. Dobrou ao meio. Tá? Esse dedinho aqui é um centímetro e meio, tá? Pra quem tiver a fita ou a régua. E aqui, nessa dobra pra cá, vocês vão marcar três centímetros e meio. Isso pra quem tiver a régua ou a fita métrica. Esses três centímetros e meio, dá dois dedinhos e um pouquinho. Com ele dobrado. Só é cortar. Pronto. A máscara tá pronta. Agora, eu vou colocar no rosto, tá? Pra vocês verem como ficou. Ok? Eu vou passar as medidas a título de informação, tá? Olha. Daqui pra cá, que é a largura, 30 centímetros. Aqui é a dobra do tecido. Tá aqui pra cá, 16 centímetros. Essa abertura aqui, 7 centímetros. Essa aqui também, 7 centímetros. Essa parte aqui, 1 centímetro e meio. Aqui também, 1 centímetro e meio, ok? Então, vamos ver. Então, vamos ver. Tá aqui a máscara. A parte da abertura, a parte da abertura tá pra baixo, tá? E eu vou colocar aqui no meu rosto, olha. Assim. E vou virar aqui, ó. Vou virar o outro lado também. Pronto. Ajeita aqui. Olha, gente. Ela fica bem confortável. Vocês estão vendo que eu tô falando normal. Tá? Ajeita aqui, ó, né? Claro, porque ela não tem elástico, né? Mas é bem simples. Olha, fica assim. Pronto. Olha aqui, como é que fica aqui do lado. Deixa eu só ajeitar aqui, porque eu tô de brinco. Pronto. Ajeita, coloca essa coisinha aqui pra dentro. Vai ficar bonitinho, ó. Tá? Assim. E aqui embaixo, pra não ficar aparecendo essa... Você redobre um pouquinho. Pronto. Tá aí, gente, a máscara. Fica confortável e muito boa. Pronto. Aqui, ó. Ok? Obrigada pelo carinho de vocês. Até o próximo vídeo. E guarde essa ideia. Por qualquer momento, vocês usarem, tá?